Graças a Deus, vamos cantar Quando o sol aquece de manhã Essa bela canção que exprime a grandeza do Deus que nós temos crido Quando o sol aquece de manhã O planeta terra onde eu vivo O planeta terra onde eu vivo Não importa em que lugar estou Não importa em que lugar estou Olho a natureza pensativo Olho a natureza pensativo O vento assanha as águas do oceano O vento assanha as águas do oceano Surfa pelas ondas da canção Surfa pelas ondas da canção Quem compõe a música do vento Quem compõe a música do vento E quem acendeu o sol então E quem acendeu o sol então Aleluia 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 Conclusão dos pensamentos meus Aleluia 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 Em tudo isso tem a mão de Deus Aleluia, novamente Aleluia 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 Você que está cansado, sobrecarregado, desanimado de tudo Nessa canção Deve ter acesa a sua chama Ou acendido uma chama dentro de você Uma esperança, uma fé Oh meu Deus, eu sei que o Senhor existe Eu sei que o Senhor está aqui Eu sei que o Senhor quer me ajudar Que o Senhor quer me animar Eu sei E eu estou aqui para isso Para mudar essa situação Você que está assim, vem aqui à frente Colocar sua vida no altar Colocar sua vida diante do altar Dizer, oh meu Deus, eu estou aqui Eu quero Eu quero mudar de vida Eu quero tomar a decisão certa Para a minha vida Eu não quero mais viver dessa maneira Que eu tenho vivido Aleluia 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 Conclusão dos pensamentos meus Aleluia 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 Em tudo isso tem a mão de Deus Quando o sol aquece de manhã Quando o sol aquece de manhã O planeta terra onde vivo O planeta terra onde eu vivo Com seus olhos fechados Você que está aqui à frente Não importa em que lugar estou Não importa em que lugar estou Olho a natureza pensativo Olho a natureza pensativo O vento assanha as águas do oceano O vento assanha as águas do oceano Surta pelas ondas da canção Surta pelas ondas da canção Quem compõe a música do vento Quem compõe a música do vento E quem acendeu o sol então E quem acendeu o sol então Aleluia 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 Conclusão dos pensamentos meus Aleluia Tu e somente Tu és grande e poderoso Deus Aleluia Em tudo isso tem a mão de Deus Em tudo isso tem a mão de Deus Quando cai a chuva e molha o chão Quando cai a chuva e molha o chão Meu planeta fica tão florido Meu planeta fica tão florido Vem a tarde as tintas lá do céu Vem a tarde as tintas lá do céu Vem a tarde as tintas lá do céu Pinta o horizonte colorido Pinta o horizonte colorido Folhas, flores, frutos se misturam Falhas, flores, frutos se misturam Nesse quadro amor e perfeição Nesse quadro amor e a perfeição Quem é esse agricultor divino? Quem é esse agricultor divino? É o mesmo autor do quadro então É o mesmo autor do quadro então Aleluia! 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 Confusando os pensamentos meus Aleluia! 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 Em tudo isso tem a mão de Deus Agora preste atenção com seus olhos fechados Imagine quando você estava sozinho Perdido em meio a tantos problemas Assustado Desesperado E de repente você olhou para o céu Buscando uma resposta Buscando uma resposta Que a glória e majestade do Altíssimo Inundou o céu Inundou o seu ser E trouxe aquela consciência De que a glória De que você não estava sozinho De que você não estava sozinho Nunca Nunca Ele sempre Ele sempre teve o cuidado com você Comigo Mesmo 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 No abandono No abandono No abandono No abandono A mão de Deus estava ali E guardou a gente Guardou a mim Guardou você Para que este dia Aqui e agora Nós pudéssemos Nós pudéssemos Voltar Ao primeiro amor A comunhão com Ele Oh minha amiga Meu amigo Sinta Esse amor Indizível Do Espírito Do Altíssimo Em você Sinta neste momento O Todo Poderoso Lhe abraçando E removendo As suas dúvidas Seus medos Suas preocupações Nossas preocupações Nossos medos Nossas angústias Nossas feridas Oh sinta O Todo Poderoso Abraçando você E trazendo Ao seu colo Ah sinta isso Aí agora Quando vem a noite Eu olho o céu Quando vem a noite Eu olho o céu As estrelas Brilham no infinito As estrelas Brilham no infinito As estrelas Vejo a lua clara Sobre o mar Vejo a lua clara Sobre o mar E nesse momento Eu reflito E nesse momento Eu reflito O ser supremo O ser supremo Em tudo isso Existe O ser supremo Em tudo isso Existe Deus a luz Maior a explicação Deus a luz Maior a explicação Tudo vem das suas mãos divinas Tudo vem das suas mãos divinas O céu até o mar O céu até o mar A vida O céu até o mar A vida então Dê glórias a Ele Aleluia 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 Conclusão Os pensamentos Meios Aleluia 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 Aleluia, oh meu Pai querido, voltamos para casa, voltamos para os teus braços, retornamos para junto de ti, perdoa-nos meu Pai querido, perdoa as nossas fraquezas, nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa o nosso orgulho, prepotência, ignorância, perdoa Senhor o teu povo, os teus servos, humilhamos-nos diante de ti, porque o Senhor é o nosso Pai eterno, e conserta e repara a nossa vida, perdoa as nossas dívidas, oh meu Pai querido e amado, ser glorificado em cada um de nós, aqui e agora, para que o teu nome seja glorificado, venha meu Senhor lavar o teu povo, venha purificar a tua igreja, venha avivar esta gente interessada, venha, oh pão divino, alimentar o teu povo, da saúde física e espiritual, venha agora meu Pai, ouvir o clamor, a súplica, o gemido do teu povo, venha saciar a sede dessa gente, venha meu Pai, reparar os nossos erros, Deus, passeia no meio do teu povo agora, em nome do Senhor Jesus, sim minha amiga, meu amigo, agora é a sua vez, fale com Ele, fale com Ele, porque Ele está junto de si, o Poderoso está junto de si, Ele é grande, para criar essa imensidão do universo, Ele está acima de tudo, mas Ele é amoroso, Ele é grandioso, é misericordioso, para chegar até você, até a mim, e perdoar as nossas dívidas, fale com Ele aí agora, em nome do Senhor Jesus, quando cai a chuva e molha o chão, meu planeta fica tão florido, meu planeta fica tão florido, vem a tarde, vem a tarde, as tintas lá do céu, vem a tarde, as tintas lá do céu, pintam um horizonte colorido, pintam um horizonte colorido, que maravilha, é assim que Deus faz com você agora, minha amiga, meu amigo, olha as flores, olha as flores, frutos se misturam, nós nos misturamos agora, não tem branco, não tem negro, não tem bonito, não tem homem, não tem mulher, nós nos misturamos diante de nós, quem é esse agricultor divino? é o mesmo autor do quadro então, é o mesmo autor do quadro então, aleluia, 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 conclusão dos pensamentos meus, aleluia, 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 tem tudo isso, tem tudo isso, tem a mão de Deus, tem tudo isso, tem a mão de Deus, aleluia, aleluia, conclusão dos pensamentos meus, aleluia, 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 e tudo isso tem a mão de Deus, quando cai a chuva, e molha o chão, quando cai o Espírito Santo, faz molhar a sua vida, umedecendo, regala, a sua vida fica florida, tão florida, e não importa se é pela manhã, se é pela tarde, se é pela noite, a sua vida é colorida, toda a sua vida é colorida, porque dentro de você, escorre, escorre, a graça do Altíssimo, penetra o Espírito da vida, a água da vida, e todo o seu interior é umedecido, ó minha amiga, meu amigo, chegou o fim do seu deserto, chegou o fim do nosso deserto, aleluia, 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 conclusão dos pensamentos meus, aleluia, 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 em tudo isso tem a mão de Deus, mas a noite sempre vem, não tem jeito, todo dia, tem o início, amanhã, a tarde e a noite, todo santo dia, todo santo dia, tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, tem momentos de paz, tem momentos de guerra, todo santo dia, tem aquele momento de animação, de alegria, de gozo, de vitória, mas todo santo dia também tem momentos de preocupação, momentos de dúvidas, mas não importa, quando a noite vem, quando a gente olha para o céu, as estrelas testemunham que Ele está conosco, aleluia, o brilho delas é o brilho do rosto do Altíssimo, aleluia, e chega até nós, chega até aqueles que creem, aleluia, 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 brilhe agora, essas estrelas na sua vida, quando a vem, quando vem a noite, eu olho o céu, e as estrelas brilham no infinito, é glorioso, aleluia, e vejo a lua clara sobre o mar, que maravilha, e neste momento eu reflito, o ser supremo em tudo isso existe, um ser supremo em tudo isso existe, Deus a luz maior a explicação, Deus a luz maior a explicação, tudo vem das suas mãos divinas, tudo vem das suas mãos divinas, aleluia, o céu até o mar, o céu até o mar, minha vida então, minha vida então, aleluia, 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 nos ambos pensamentos meus, aleluia, 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 em tudo isso, em tudo isso tem a mão de Deus, um ser supremo em minha vida existe, aleluia, o que cantamos, aleluia, esses belos versos, não teriam sentido, se minha mente não entendesse, que o Senhor habita em mim, que o Senhor habita em nós, que o Senhor nos faz iguais, somos iguais, ninguém melhor do que ninguém, ninguém mais pobre, ninguém mais rico, ninguém mais feio, nem mais bonito, todos iguais, nos misturamos, sim, e colorimos este templo com a Tua presença, meu Pai, ó seja glorificado, desça o Teu Espírito, meu Pai, faça agora, colorir a vida do Teu povo, a vida dos Teus servos, faça agora, meu Pai, restaurar a nova vida, que o Senhor prometeu, venha, meu amado Deus, em nome do Senhor Jesus, receba o Espírito Santo, amiga e amigo, receba a renovação, seja, seja agora, cheio do Espírito do Altíssimo, aleluia, 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 conclusão dos pensamentos meus, aleluia, 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 em tudo isso tem a mão de Deus, graças a Deus, graças a Deus, não diga nada agora, não diga nada, simplesmente, reflita, pense, você estava caído, você chegou aqui triste, abatido, desanimado, rejeitado, você chegou a um pedaço de lixo, mas eis que o Altíssimo, mudou o seu interior, mudou a sua mente, mudou o seu pensamento, e mudando o pensamento, mudou a sua vida, ele tirou as dúvidas, e encheu de fé, de coragem, de ânimo, de força, de vigor, de energia, para que a partir de agora, você venha lutar, e vencer, pela manhã, à tarde, à noite, todo dia, sabendo, sabendo, que nunca mais, você estará só, ele estará com você, sempre, 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 a partir de agora, para nunca mais, vê-lo triste, nunca mais, vê-lo caído, nunca mais, vê-lo rejeitado, nunca mais, jamais, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, aleluia, graças a Deus, louvado seja o nome do Pai, tome assento, por favor, aleluia, 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 conclusão dos pensamentos meus, aleluia, pode ser dado, aleluia, em tudo isso, tenha mão de Deus, graças a Deus,